Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que te atualiza dos últimos assuntos que agitaram os pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje, já aproveito aí para avisar, o último Radar de 2023, a gente volta em janeiro. Então, aí, para continuar nossa série de perspectivas para o ano que vem, hoje a gente vai falar de criptoativos com o André Portilho, que é a Red de Digital Assets aqui do BTG Pactual. Olá, Portilho. Tudo bem, Marcele? Como vai? Pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez, principalmente no último do ano, né? Vamos fechar em grande estilo. E, claro, a gente tem que falar da super quarta, do Copom. Então, aqui com a gente, Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG. Pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez. Como o Portilho falou, assim, acho que os assuntos são quentes para o próximo ano, né? Tem muita novidade para contar. E interessante isso, né? A gente vai agora para a penúltima semana do ano, semana que vem, já que o Copom já saiu, já saiu FOMC, já saiu decisão do Banco Central Europeu, então a gente já consegue ter um cenário ali mais definido, né? É, mas assim, definido é uma palavra forte, né? Acho que a volatilidade do mercado, ou de precificação de PACE, de Copom, de FED, está bem, assim, não está trivial ler o cenário, assim, mas, assim, de novo, dando spoiler do que a gente vai falar, né? Acho que a decisão do FOMC, a comunicação do Powell, pegou muita gente de surpresa e não à toa os ativos aí estão reagindo como estão reagindo aí nas últimas horas. Então, vamos lá, né? Entender aí um pouco. Acho que desde novembro a gente vê, no começo de novembro, a gente vê uma melhora, né, da percepção de risco, dos ativos de risco. Na quarta-feira, lembrando, né, teve a decisão ali do FOMC, o Comitê de Política Monetária do FED, que manteve, né, as taxas de juros no limite máximo ali de 5,50%, e aqui no Brasil, Copom cortou a Selic em 0,50 ponto percentual para 11,75% ao ano. Então, para começar, queria começar com esse cenário aí que desencadeou nesse fim de ano, de melhora da percepção de risco, como que vocês viram isso e como que essa decisão, né, dos dois comitês ontem, como que vocês viram ali os detalhes do comunicado, o que foi indicado, né? Acho que a coletiva do Powell depois foi vista mais como Dovich, né? Então, vamos dar um contexto aí. Tá bom, vamos lá. Vou puxar aqui então e o Portilho vai complementar aí de uma forma muito brilhante, como sempre. Enfim, então, acho que o FED, na minha humilde percepção aqui, acho que ele se antecipou um pouco nessa pivotada Dovich, como o mercado está chamando, ou seja, essa virada de chave da última comunicação para cá. Porque, assim, de fato, teve alguns dados de enfraquecimento da atividade americana? Olha, teve, né? Assim, o payroll de outubro foi muito mais baixo do que todo mundo esperava e com uma revisão baixista em setembro. Quando isso aconteceu, foi ali que o mercado saiu ali daquela treasury de 10 anos de 5% para 4,30, 4,20. Então, a gente teve em novembro um fechamento de 80 bays do treasury de 10 anos. Isso é muita coisa. Então, assim, não foi à toa que Ibovespa deu em um mês o CDI de um ano, só para dar um exemplo. Então, de fato, foi uma surpresa muito grande. Mas, claro, em novembro também teve um CPI ali, o índice de inflação americano também um pouco abaixo do esperado. Mas, assim, acho que a história não está contada já. Acho que ainda tem novidades e me parece que ainda o FED deveria estar mais data dependency, né? Para fazer ali próximos passos ou suavizações nos discursos como fez ontem. Se a gente pegar o último payroll de novembro, ele veio ainda com algum enfraquecimento? Veio, mas veio um pouquinho acima do que era esperado. Então, não é que veio de novo um mercado de trabalho americano muito mais fraco do que eu imaginava. Não. Essa semana teve CPI nos Estados Unidos e o CMI foi não só pior do que o esperado no headline, mas com um qualitativo também ruim. Então, assim, acho que a história da desaceleração da atividade americana, ela não está tão... Ela não está dada, não está contada, assim. E aí me parece que o FED poderia fazer como fez o Copom, e depois a gente vai falar, mas, assim, manter uma comunicação parecida com o que foi anterior, né? Poderia até, de repente, de fato, fechar a porta, de fato, fechar e trancar e jogar a chave fora de mais uma alta. Poderia. Agora, você já iniciar o próprio presidente e o comitê um debate de que, olha, o corte de juros, de fato, já está sendo... Talvez isso pode ter sido um pouco cedo, porque aí aquela história que você estava falando há um mês atrás de hire for longer, então não é tão longer assim, né? E aí todo mundo fica... Bom, tem um lado que todo mundo ficou muito animado, que bacana, mas é aquela história, assim, você tem que tomar um cuidado para talvez não ter que se desdizer ali na frente ou a tua expectativa de inflação não nos ancorar ali na frente. Até porque o mercado pula em cima muito rápido, né? Bom, o mercado ainda continua meio viciado nesse cenário aí de alta liquidez, então, assim, ontem os mercados já melhoraram absurdamente e isso pode até prejudicar a própria retração da economia, vai por ter farentes com indícios melhores aí. E aí, então, assim, sei lá, cara, eu ainda vejo essa coisa, assim, eu falo viciado, mas o mercado americano está muito... Apesar de ter sido esse último ano a maior alta de taxa de juros na maior intensidade, talvez, da história, primeiro teve esse meio que esse lag aí disso bater na economia, que também foi uma coisa nova, né? Demorou para caramba e ainda está batendo muito ali, então, assim, isso está surpreendendo muita gente. E o mercado me pareceu, o mercado melhorou para caramba ontem, a Goldman hoje já citou relatório, não sei se você viu, falando que agora vai cair em março já, aí a gente vai entrar naquele ciclo de novo. É, pois é, então, sei lá, cara, eu estou mais, assim, eu fico mais conservador também, tipo você, assim. É, não, assim, eu acho que a gente tem que tomar, e aí o Portilho falou muito bem, porque a gente tem que tomar cuidado porque exatamente isso, assim, a curva americana, ela está com uma volatilidade mais emergente ultimamente. Então, assim, a narrativa, ela está mudando muito rápido e as probabilidades, elas estão mudando do dia para a noite. Então, se a gente pegar uma semana atrás, o corte em março era 15% de probabilidade. Hoje já virou 80%, então, assim, e para esse 80% voltar para um 40%, 30%, também não vai demorar muito, né? É só vir mais um CPI ruim, por exemplo. E se eu puder explicar também, acho importante, você falou no início, dessa volatilidade da curva mais longa, porque, assim, tem duas taxas de juros, né? Assim, o FED, ele faz, ele mexe em taxas de juros curtas, agora o que está com a velocidade absurda é o 10 anos em cima. E se eu puder explicar isso aí, que, assim, bateu 5%, agora voltou, e isso, cara, é muita coisa numa curva de 10 anos, e num instrumento que é o que baliza, é captação de longo prazo. Então, se eu puder explicar, porque esse efeito na curva longa é muito forte também, né, cara? Não, exato, assim, acho que esse é o ponto, assim, esse 80 bases, para a gente aqui é duas semanas e passou ileso, né? Mas a magnitude, isso em relação ao que é juros americanos, de novo, e esse juros americano, ele está no nível mais alto dos últimos 15 anos. Então, assim, como o Portilho falou, esse juros de longo, ele acaba, o longo americano, ele acaba sendo o balizador do custo de capital do mundo. Se esse custo de capital do mundo, ele está com uma volatilidade muito grande, o custo de capital do mundo inteiro fica mais incerto, e toda hora a narrativa muda. Então, eu acho que isso é um pouco perigoso. E aí, quando eu falo perigoso, é porque o banqueiro central, ele não pode ser um tomador de risco. Ele tem que ser um cara que vai atuar na defensiva para tentar reduzir a volatilidade, não aumentar a volatilidade. Por isso que a gente entende que o discurso ontem talvez foi um tom um pouquinho acima do que deveria, porque o tom do Powell, ele acabou provocando mais volatilidade do que deveria. Se ele tivesse feito uma comunicação muito similar à anterior, de novo, poderia ser um pouquinho novo, deixa, olha, fecha a porta, realmente a gente não está debatendo mais alta de juros, ponto. Não fala de corte, deixa esse negócio para mais um ou dois CPIs mais negativos, deixa esse negócio para depois de mais dois payrolls para baixo. ele teria feito isso de uma forma, acho que, mais assertiva, ou esse assertivo é com menos volatilidade, justamente para não impactar essa alteração toda do price action, não só lá fora, como de país emergente também, e bate aqui dentro. E até falando, eu puxei aqui, que a gente até soltou no Telegram hoje de manhã, o yield de 10 anos hoje de manhã estava em R$3,95. Estava 5 outro dia. Exatamente. Surpreendeu, eu até escrevendo, eu fui conferir de novo, falei, gente, mas está certo esse negócio, sabe? Exato. E falando em volatilidade, queria aproveitar, antes da gente falar mais do Copom e tal, o Bitcoin aí disparou, né, nos últimos três meses ali, mais de 60%, em 2023, também falando ali de oscilação, no começo do ano, R$16 mil, agora chegou a encostar ali nos R$44 mil, o que aconteceu? Muito rapidamente, assim, aproveitar que a gente está fechando o ano aqui, esse ano teve três momentos distintos para o mercado de cripto. A gente teve ali até, da virada do ano até março, um mercado muito forte que cripto acompanhou o risk-on de todos os mercados. Isso é uma coisa impressionante, como é que cabeça, como cérebro humano, é uma coisa peculiar, né? Porque, assim, dezembro do ano passado foi uma porcaria para todos os mercados, virou o coisa, primeiro de janeiro, tudo porrou, risk-on, assim, e cripto acompanhou, muito correlacionado com, principalmente, a S&P e ações americanas. Aí, depois, teve aquele efeito lá, daquela quebra, daquela crise bancária, vamos chamar assim, ali em março, com o Silicon Valley Bank, isso afetou muito o mercado de cripto. E a gente teve um segundo momento ali, de março até meio de outubro, onde o mercado ficou em range, ficou de lado, com alguma volatilidade, mas, assim, liquidez baixíssima, pouquíssimo interesse de varejo, sem direção, entendeu? O mercado, assim, muito, muito largado, como a gente fala. E aí, logo depois, assim, do meio de outubro, quando você começou a ter, teve um evento específico, tá? Que trouxe aquela, essa coisa toda do case dos ETFs, de Bitcoin Spot, nos Estados Unidos. Isso é pendenga, que já vem há algum tempo já. Mas, no dia 13 de outubro, saiu notícia de que a SEC, que é a CVM americana, ela tinha meio que perdido uma disputa com uma empresa americana lá, que está tentando fazer um ETF de esporte. E, no dia 13 de outubro, ela anunciou a decisão de que ela não ia recorrer da decisão judicial. E, a partir daí, o Bitcoin deu uma primeira disparada. O Bitcoin foi na frente, porque era o mais impactado por esse ETF. E, depois, veio o resto do mercado. E esse aí seria esse terceiro momento que a gente está vivendo. É um momento que teve um fator específico de cripto, que foi assim, olha, a eventual aprovação mais rápido de um ETF Spot nos Estados Unidos. E isso é muito importante, porque um ETF Spot, hoje você tem, só para construtar, você tem ETFs negociando nos Estados Unidos de futuros de Bitcoin. Você não tem de esporte, porque a SEC tinha uma série de questões, a respeito do mercado, manipulação, esse tipo de coisa. E, agora, você tem firmas grandes, como BlackRock, Fidelity, Vanguard, Vanek, que são as principais players de ETF nos Estados Unidos, que estão com o pedido para fazer os seus ETFs de spot de Bitcoin. E isso, agora, começou a andar, o mercado já está precificando, se antecipando ao fluxo, eventualmente, que esses instrumentos vão trazer para Bitcoin e para Ether, que também está na mesma esteira. O mercado antecipa, e esse foi o grande driver desse terceiro momento, vamos falar assim, de cripto, esse ano que a gente ainda está vivendo. Só para ter noção, se não me falam os números, o Bitcoin está subindo mais de 150% hoje no ano. Agora, desde esse dia 13, quando teve essa decisão, que a SEC de voo que não ia correr, ele está subindo mais de 50%. E mudou completamente a liquidez do mercado, virou a dinâmica, muda completamente. A gente acredita que esse momento ainda vai continuar. Óbvio, o mercado está antecipando. Depois você vai ter que ver, efetivamente, o que vai vir de fluxo. Agora, com essas grandes casas que eu já citei aqui, tendo um produto, a gente vai para a parte mais de mercado. Essas grandes casas, BlackRock, Fidelity, Vanek, quando esses caras têm um produto que, nesse caso, tem até um pouco mais de retorno para quem está fazendo os ETFs do que os ETFs normais. Quando essas casas vêm com um produto como esse no mercado, elas vão botar a máquina de venda delas para funcionar. E isso, como são casas muito grandes, BlackRock é a maior asset manager do mundo. Trilhões de dólares sob gestão. Quando isso acontece, você puxa a narrativa muito mais. E eles vão vir com uma narrativa, principalmente do lado do Bitcoin, Bitcoin se consolidando como um ativo macro global, em tese mais descorrelacionado com as outras classes de ativo, naquela coisa meio do ouro digital. E isso vai impulsionar o impulsionamento de primeira ordem, que é quanto vem efetivamente de fluxo. E tem esse efeito de segunda ordem, que é você trazer a narrativa mais forte ao mercado com esses grandes players fazendo esse esforço de venda. Então, isso é muito poderoso, por isso a gente acha que esse movimento ainda tem espaço para continuar. E agora, ainda tem muita coisa que precisa ser reconstruída na indústria cripto. Agora sim, a gente está otimista para o ano que vem. Uma dúvida aqui, pessoal. Você entende, então, que esse fator de BlackRock, Vanguard, todo mundo que você falou, começar a ter esse ETF spot, você acha que descorrelaciona um pouco da tese cripto com Jury West? Porque também teve uma narrativa, não só do Bitcoin, ou das criptoativas serem um ouro digital, mas também dela ser vista como um ativo com relação da tecnologia e, dito isso, se você é inversamente proporcional ao ciclo de juros. Você acha que esse movimento de maior volume pode descorrelacionar com juros? A minha cabeça é que a gente vai ter duas ou mais narrativas. Para mim, muito claro, você tem a narrativa do Bitcoin como esse ativo, esse possível reserva de valor descorrelacionada, esse possível ouro digital. E aí, quando você tem um ETF, é um instrumento mais fácil do investidor tradicional operar. Isso, para mim, é uma tese. E você vai ter a outra tese que, para mim, vem depois... Essa primeira tese é mais fácil de você vender. É mais fácil para o investidor macro tradicional entender essa tese. Não é uma coisa que ele não conheça. É um instrumento que, talvez, ele não conheça tanto. Mas depois que ele começa a conhecer, a tecnologia faz sentido, faz sentido. Agora, a outra tese, que aí talvez pegue menos o Bitcoin, pegue mais as plataformas de contratos inteligentes, como Ethereum, como Solana, aí sim a tese da tecnologia. Então, esses são os tokens que permitem que você participe dessa tecnologia nova, que pode ser a nova infraestrutura de base da indústria financeira para começar. E pode afetar outras indústrias também. Então, eu vejo claramente essas duas narrativas acontecendo. Uma mais macro, que para mim é a primeira que vai, porque Bitcoin não tem jeito, é o líder. E depois, num segundo momento, essa... Óbvio que é tudo muito correlacionário. E aí, quando você vai falar de Bitcoin nessa narrativa como ouro digital, em tese, você vai ter momentos de maior correlação, momentos de menor correlação. Vai depender de que parte do ciclo macro a gente está. Muito parecido com o ouro também. O ouro subiu a beça também agora. Entendeu? Não deveria, né? É, pois é. Então, assim, e aí a gente vai para mim, cada vez mais, isso aqui vai estar na alça de mira dos investidores macro como um ativo que vai ser usado para isso. Por quê? Porque o Bitcoin, especificamente, ele não é a tecnologia que hoje está sendo usada como infraestrutura. para rodar contrato inteligente, para você fazer tokenização, que é uma coisa que todos os bancos estão olhando, tá? Isso vai pegar Ethereum e as outras redes, as outras plataformas de contrato inteligente. E eu vejo claramente essas duas narrativas bem distintas nesse momento agora. Só uma dúvida, Portilio. Voltando na história do ETF, por enquanto não tem nada definido, né? Não. Não, por enquanto não tem nada definido. A expectativa aí é que, assim, em algum momento de agora até o primeiro tríodo ano que vem, você vai ter o primeiro ETF. E tem dúvidas também se, eventualmente, a SEC não vai aprovar um bet inteiro de ETFs ao mesmo tempo, tá? Isso é o que o mercado se questiona, entendeu? E o mercado já antecipa isso, né? Não tem jeito. Tenta e começa a ver as notícias ali e já vai antecipar, né? Queria voltar agora, trazendo para o Brasil, também tem umas dúvidas aqui de Bitcoin, de cripto de Brasil, mas eu queria voltar primeiro com o Copom. saiu ontem, conforme o esperado, a Selic foi para 11,75, e ali no comunicado tinha, ele manteve novas reduções na mesma magnitude nas próximas reuniões. Como que a gente pode entender isso? Dá para saber quantos cortes mais vão ter em 2024? Quanto que a Selic vai acabar no ano? Continua o mesmo cenário ou não? Então, sim, primeira opinião pessoal, acho que a estratégia foi muito assertiva do Copom. O mercado nas últimas semanas, por conta dessa melhora do ambiente externo e desses dados mais recentes de atividade e inflação doméstico melhor, o mercado começou a se perguntar se de fato o BC não tinha que reassinalizar, reduzir a sinalização da mesma magnitude para abrir a possibilidade de uma precificação ou de uma aceleração do ciclo de corte em algum momento do tempo. Você via muita gente que estava ali mais rock que começou a virar a mão nesses últimos 30 dias. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Achei bom o Banco Central não partir, pelo menos agora, para essa estratégia. Por que não seria bom? Primeiro, a gente ainda tem expectativas de inflação desancoradas, e não é desancorada em 2024, é 25, 26, 27. Então, é até depois do horizonte da política monetária, aonde, na teoria, a gente deveria ter uma expectativa de inflação dentro da meta, não está. Então, quer dizer que o mercado tem alguma dúvida sobre a credibilidade do Banco Central. Então, acho que... E aí você ignorar isso e fazer um comunicado mais dúvidas para acelerar o corte em algum momento do tempo, acho que é arriscado e aquela história, pô, será que tem que tomar esse risco? Será que o Banco Central tem que tomar esse risco agora? Acho que não precisa. O que ele fez na comunicação foi dar uma melhora para o cenário externo. Isso aí, olha, estava no preço já, né? Todo mundo sabia que o Banco Central ia fazer isso. E assim, e ele até poderia ter sido mais dúvidas, porque no primeiro parágrafo, ele ainda manteve a frase que dizia o seguinte, olha, o comitê ainda entende que o cenário externo demanda cautela para os países emergentes. Não é exatamente sim, mas é uma história mais ou menos assim. Ele poderia ter retirado isso. Não retirou, então sim. E aí, essas palavras, né? Então, a gente fica com aquela... Uma semântica, né? Então, assim, cautela, serenidade, então, acho que tudo isso é importante. Quando a gente vem a partir do segundo parágrafo, está tudo igual. A análise da atividade doméstica está igual à anterior, sobre os balanços de risco sobre a inflação está igual ao anterior, o risco fiscal, ele não adicionou absolutamente nada e o último parágrafo sobre o guidance, ele também manteve igual. Achei muito assertivo. Ainda mais com a FOMC Dovich, que aí você, bom, se o FED está do OV, a gente manteve o discurso, você tem uma apreciação cambial, o que ajuda na tua inflação implícita e que deveria ajudar nas expectativas de inflação. Então, acho que ele acertou. Minha única preocupação ou discussão que a gente tem dessa história é o mercado está ávido por essa possibilidade de aceleração do corte, óbvio, mas é fato que a gente tem um ambiente fiscal muito deteriorado e que vai se deteriorar pelo menos até março, mais do ano que vem, quando o governo vai mudar a meta de inflação, deve mudar, desculpa, a meta fiscal, né? Deve mudar a meta fiscal. E aí, assim, uma coisa que pode estar acontecendo é o seguinte, quanto mais melhora o cenário externo agora, mais você abre espaço para o fiscal ser frouxo. Será que em nenhum momento do tempo do ciclo de corte de juros essa deterioração fiscal não vai bater no câmbio e o Banco Central não vai reagir? Porque tem um ponto também. Todo mundo fala, não, mas o fiscal não está no price action, o câmbio não está pegando. Não está pegando até agora. E até agora, porque mesmo com todo esse fechamento da curva de juros brasileira, o nosso spread em relação aos Estados Unidos de dois anos ainda é o maior vis-à-vis de uma série de países emergentes. É maior do que México, Colômbia, Peru, Chile, Taiwan, enfim, Indonésia, Índia, todo mundo. Então, esse spread acaba ainda, no relativo, ele é menor do que início do ano, é, mas ele é maior que os teus amiguinhos do lado. Então, o fluxo vem para cá. Então, acho que isso ajudou a segurar o câmbio. Também tem a história do, poxa, produção de petróleo, que pode melhorar a balança comercial, a história, tudo bem. Agora, se a gente tiver uma mudança de meta fiscal que, sei lá, que vai para 1% de déficit que o governo opte para fazer isso em 24, não é um one-off. Você sabe que isso vai acabar mudando a estrutura das metas de 25 e 26. Você não acha que vai fazer um déficit de 1% em 24 num superávit de meio em 25. Assim, é lógico que não. Só se acontecer alguma coisa muito fora da curva. Então, assim, eu ainda estou um pouco receoso com essa turma que já está vendo a Selic final do ano que vem é 8,5, 8, assim, muito otimista. Não que não possa acontecer, mas acho que se acontecer com essa deterioração fiscal, acho que seria um erro de diagnóstico. Sem falar que sim, de novo, se a gente tiver uma atividade que comece a cair muito pesado, que impacte, que reancore a expectativa de inflação na meta, aí acho que você até tem um argumento para você acelerar mesmo com o fiscal deteriorado, porque de fato o nosso nível de júri é muito contracionista. Agora, sem essa reancoragem para a meta e com a piora fiscal, eu tenho medo da aceleração, dar algum problema em câmbio, expectativa de inflação e aí você vai ter que ter um discurso diferente lá na frente. E vale lembrar, né, que sim, isso é primeiro semestre do ano que vem, segundo semestre do ano que vem tem uma coisa chamada quem que vai ser o novo presidente do Banco Central em 25, que aí joga mais volatilidade e incerteza na curva. Então, achei ótima a decisão do Banco Central. De novo, ali, acho que o copom, o primeiro copom de janeiro, aí sim, acho que ele pode trazer alguma percepção, mas aí vai depender muito da evolução de atividade lá e aqui para saber se essa retirada de guidance vai ser rock ou dove, porque de novo, dada a volatilidade da interpretação da narrativa, a história está mudando muito rápido de um mês para o outro. E para a reunião de janeiro, está dado mais um corte de 0,50, a de fevereiro, o que esperamos? Então, a gente está falando de janeiro e fevereiro porque é ali na virada do mês, né? É, 31 de janeiro. Isso. Ali é 50, está muito claro. Março, assim, sei lá, 80%, 90% de probabilidade de 50, com certeza. Agora, tem aí três meses até lá. Então, poxa, se tiver uma guinada de uma queda muito grande na atividade americana, que derrube a curva lá, poxa, a gente está vendo essa semana sair, hoje saiu o PMC e ontem saiu o PMS de outubro, os primeiros dados do quarto trimestre, bem abaixo da expectativa. Então, assim, pode acontecer de uma decisão em março diferente de 50 de corte, pontos base de corte, pode, mas aí o Banco Central vai precisar se desdizer. e essa eu acho que é a diferença. A gente até estava conversando com os traders aqui, que montam algumas estruturas e tudo mais, e o pessoal fala, poxa, mas ali em junho, julho, ninguém achava que havia um corte de 50, a gente fez ali uma precificação de um corte de 50 e aí, pô, a gente pegou um movimento muito bacana e tal. Sim, só que naquela época você não tinha um guidance claro que o Banco Central estava dando no plural ainda. Agora você tem, então, o custo de você não fazer o que você está prometendo, ele é muito alto. Para acontecer tem que vir coisas fora da curva, e essas coisas fora da curva a gente sabe que é o hard landing west com a piora doméstica. Pode acontecer de novo? Pode, mas acho que o cenário base são pelo menos dois cortes de 50. A gente continua com 9,5 de Selic para Selic Terminal, devendo chegar ali na quinta reunião. Então, quatro cortes de 50 no início do ano que vem e mais um de 25 a gente chegaria no 9,5. Para encerrar o ano, né? E você falou, Álvaro, queria aproveitar que você está aqui, que é o último do ano, você falou da meta fiscal para o ano que vem, a gente vê, o Congresso sai de recesso na próxima sexta, De 22. e a gente viu algumas coisas andando aí nas últimas semanas, até a minha dúvida aqui que eu vou levar para o Portilho também, a gente viu a lei que foi sancionada lá da tributação de fundos exclusivos em investimentos no exterior. Como que vocês estão vendo? Dá tempo de aprovar alguma coisa até a próxima sexta-feira ainda ou a gente já pode deixar para 2024? Eu acho que dá tempo, só que aí acho que essa volatilidade política é muito maior da curva, então assim, essa narrativa assim, ela muda bastante, é difícil fazer uma previsão, mas assim, espaço tem, me parece que está tendo esforço ali de ambos os lados para tentar aprovar a subvenção do CMS, o JCP agora está dentro desse assunto, tem que, enfim, bater o ponto ali na PEC do IVA, para avançar nos projetos de lei que vai dar ali todo o resto do corpo do IVA ali no próximo ano, então assim, tempo há. Agora, assim, vai depender muito lá da vontade política, a gente espera que sim, que seja aprovado, até porque se não aprovar, acho que a narrativa de arrecadação fica pior ainda, porque assim, por exemplo, o da subvenção do CMS mais essa mudança do JCP, segundo o governo, daria algo próximo a 35, 40 bilhões de reais de arrecadação. Você só consegue arrecadar essa a partir de janeiro se você tem o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade é o seguinte, olha, já estava falando no ano passado, aprovou no ano passado, beleza, então continua. Eles têm que fazer isso até semana que vem. Então, e é uma pauta muito cara para o governo que está precisando arrecadar para ontem. Então, acho que essa subvenção do CMS e um novo entendimento do JCP me parece que vai avançar junto com a PEC do IVA. O restante, de fato, acho que pode ser, pode ficar próximo porque tem muito assunto mesmo para poucos dias úteis de parlamento. E, Portilio, essa lei, né, da tributação de fundos exclusivos e de investimentos no exterior, mais específica essa parte de investimentos no exterior, ela afeta investimentos em cripto? Você teve mais umas alíquotas vindo que estão lá fora, mas eu não acho que afeta muito, não. A gente já tem, só para lembrar, a gente, o Brasil, foi dos primeiros a ter uma regra de tributação em criptomoedas lá em 2018, foi a primeira normativa, a primeira portaria que a Receita fez. Então, para mim, afeta muito marginalmente, tá? Até porque não é uma regra muito diferente do que já tem se você está fazendo cripto aqui, entendeu? Então, a equânime, assim, tem toda a discussão de qual o efeito final que você tem em retação quando você começa a puxar muito essas taxações e tudo lá, porque o capital, ele é esperto, né? Então, ele vai achando os caminhos dele e muitas vezes quando você vem com políticas muito, assim, agressivas de taxação, você acaba tirando dinheiro, tirando poupança e isso acaba sendo pior para o país. olha, historicamente, tem vários casos que isso aconteceu, mas não tem jeito. agora o Brasil está nessa sana requerratória que tem que ter mesmo, porque senão não fecha a conta, né? De novo, não sei se é essa discussão aqui, mas em relação a cripto, particularmente, acho que tem muito, muito pouco impacto, muito pouco impacto. É, porque foi essa a dúvida, a gente vai... Já tem já, aqui a gente reporta todo mês, as exchanges aqui reportam, as pessoas reportam, já funciona, já, entendeu? E no final das contas, cara, assim, o imposto da taxação sendo bem feita, sendo em alíquotas razoáveis, todo mundo está pagando, vambora, segue o jogo, entendeu? Não acho que é esse problema não, né? Legal. E queria aproveitar, né, que a gente está falando de cripto, tem uma novidade, né, por Chile aqui no BTG, que acho que antes era possível negociar cripto só de segunda a sexta, agora de segunda a segunda, né? De segunda a segunda, nos finais de semana, assim, foi uma coisa bacana que a gente conseguiu fazer, então, assim, é mais um passo no nosso processo de trazer cripto cada vez da forma mais fácil e mais eficiente aqui para os clientes. Só para lembrar, a gente trouxe cripto nas plataformas do banco, a gente lançou a Mint, que é uma plataforma separada do banco de cripto em agosto do ano passado, em janeiro desse ano a gente colocou cripto como produto no aplicativo do BTG Investimentos, a gente talvez seja um dos poucos, se não um dos únicos bancos no mundo que tem isso, tá? A gente é muito pioneiro, no mesmo aplicativo você conseguir fazer todas as classes de ativo incluindo o cripto é muito bacana, com custódia própria, nossa, depois a gente abriu para saque e depósito do cripto também, que assim, pouquíssimos bancos fazem isso, e agora a gente está estendendo o horário inclusive para final de semana, entendeu? Então, é mais um passo do que a gente faz e por que que a gente vai se movendo assim, por quê? A gente acredita no mundo na tecnologia, a gente quer dar o maior acesso possível para os nossos clientes, mas óbvio, seguindo a regulação que está vigente, dando a segurança que o cliente tem que ter, cripto como é um mundo muito novo ainda e não tem regulação, a gente viu as quantidades de coisas ruins que aconteceram aí no último ano principalmente, tá? Então, a nossa ideia aqui é fazer, cara, vamos fazer da forma que a gente acredita, a gente acredita na tecnologia, a gente acredita na alocação como investimento, qual é a melhor forma de fazer isso para o nosso cliente, tá? Então, assim, a gente está seguindo exatamente esses passos e andando o mais rápido que a gente pode. A gente tem, só para lembrar, uma regulação que está sendo feita, o marco regulatório passou no ano passado, o Banco Central provavelmente até a primeira metade do ano que vem a gente vai estar com a regulação infralegal pronta, tá? Então, assim, isso é muito importante no mercado. Junto com isso, tem o projeto do Drex, que é a moeda digital brasileira, que também é muito bacana, está andando, a gente está participando muito ativamente junto do grupo de bancos com o Banco Central. Ano que vem começa, né? É, a gente acaba o piloto maio do ano que vem e aí vai decidir, assim, já tem uma coisa, já tem aprendizado, você tem que entender o piloto, aí nessa que está. agora, tudo isso só para reforçar o nosso comprometimento de longo prazo com a tecnologia, que a gente acredita, e se tem a tecnologia, como é que ela pode funcionar como investimento, porque são duas coisas diferentes, uma coisa da tecnologia, outra coisa que a gente investe nessa tecnologia. Então, assim, é mais um passozinho muito bacana na nossa coisa. A gente viu aí, ao longo dos últimos meses, tiveram outros players no Brasil que saíram no mercado, talvez quando tivesse uma visão tão clara da tecnologia. Também a gente viu que teve alguns problemas com alguns players internacionais, com regulação. Então, assim, a gente está seguindo um caminho que a gente entende que é o melhor caminho para o nosso cliente e, no final das contas, para o mercado brasileiro. E já estamos sendo acompanhados por outros players aqui também, o que é bom para o mercado, ajuda a crescer o mercado. Então, estou bem animado para o ano que vem. Essa era a minha última pergunta. Para encerrar aí, a perspectiva é positiva. É positiva, assim, a gente está num período de amadurecimento, tá? Eu já venho falando disso ao longo desse ano. Dado os problemas todos de quebra, de fraude que a gente teve ano passado com FTX, com Terra Luna, o mercado, ele ia dar e deu uma limpada. E o que você faz? Então, assim, você começa finalmente a ter as pessoas sérias, as pessoas querem, de fato, construir um modelo de negócio interessante em cima de tecnologias, as pessoas querem usar a tecnologia para melhorar os produtos, melhorar a forma como a gente faz as coisas hoje no mercado financeiro. Isso está acontecendo, é um amadurecimento junto com a convergência. Convergência que é essa tecnologia que era uma tecnologia de nicho que começando a ser adotada pelos players institucionais, pelo mercado tradicional e com isso aqui você está trazendo regulação, governança, melhores práticas de segurança, tratamento de dados, sutabílio do cliente, tudo isso. E aí sim, você tem um produto que ele consegue ter adoção em escala, porque senão você continua tendo uma coisa ali que fica de nicho e que não traz muito benefício de uma das contas como tecnologia para a economia, para a sociedade. Então, para mim, as coisas que aconteceram agora, nesse mês, foram meio que assim o turning point, a virada para a gente acelerar esse movimento de amadurecimento. Os ETFs nos Estados Unidos feitos por esses grandes players também é outro sinal nessa direção. Ainda falta, ainda, a principal coisa que falta nisso é um movimento mais rápido de regulação nos Estados Unidos em relação ao cripto que está ainda atrasado. Você já vê Europa andando, Japão andando, Singapura, Austrália, Brasil, Inglaterra, os Estados Unidos ainda estão muito para trás, questões políticas que vão ser resolvidas de uma forma ou de outra e, acredito assim, é a última coisa que falta para você ter esse amadurecimento completo, mas está andando, e daí vem a nossa animação com o ano que vem. Vou compartilhar uma dúvida também, pelo que você comentou, talvez, esse turning point de profissionalização ou de maior qualidade para a classe cripto somada à entrada de Vanguard, Fidelity, BlackRock para ter um ETF spot, isso, a gente está, estão falando que, somado à narrativa de queda de juros lá fora, que pode também ajudar aquela outra galera, a gente pode ter um aumento de volume negociado significativo ano que vem. Devemos ter. É, devemos ter. Você acha que isso vai ajudar também a reduzir um pouco a volatilidade da classe, que acaba sendo um dos pênaltis? Ajuda, e já caiu muito a volatilidade. A volatilidade hoje, por exemplo, do Bitcoin, está em torno de 50% ao ano. Ela vem caindo ano a ano. E isso é uma coisa que, eu já falo isso há pelo menos uns três anos, pessoal, só para saber, eu operei, minha vida foi feita em opções e instrumentos de volatilidade. Então, é um assunto que eu entendo alguma coisinha. Mas, assim, a partir do momento que você vai tendo um aumento de liquidez, uma adoção mais abrangente da classe de ativo, isso não tem a ver com cripto não, isso é para qualquer ativo, que mais gente começa a ter alocação, naturalmente vai ser, você vai ter mais liquidez e a volatilidade vai cair. Não tem jeito. Se não cair, é porque não está acontecendo isso. Então, isso já está acontecendo com o Bitcoin, já está acontecendo. Cara, hoje o Bitcoin, dependendo do período que você olha, ele é muito menos volátil do que grande parte das ações de tecnologia do Nasdaq. Então, principalmente o Bitcoin. Então, assim, é um movimento que mostra essa adoção institucional, esse amadurecimento e essa maior abrangência que está ganhando. Então, a gente começa a ver os números. Acho que é importante, pensando em asset allocation também, quando você tem um ativo descorrelacionado com ativos reais e que vai ao longo do tempo reduzindo a volatilidade, isso acaba tendo uma atratividade para a composição de portfólio, porque você descorrelaciona com menos volatilidade. Esse é o case do Bitcoin perfeito e da tecnologia também, tem uma simetriazinha que é bacana. E, de novo, isso que está acontecendo agora com o Criplo já aconteceu com outras tecnologias e outras classes de ativos no passado. Então, assim, é o caminho natural e acho que, assim, agora, a gente já falou isso há algum tempo aqui no banco, mas, assim, agora acho que a turma está entendendo, cara, olha só, é investimento, é instrumento financeiro, é dinheiro, não tem jeito, tem que ter alguma regulação. Não existe esse mundo, esse faroeste, porque nesse mundo quem se machuga é justamente as pessoas que deveriam ser beneficiadas pela nova tecnologia. Então, o cara não tem conhecimento, é o cara que talvez não tenha tanto dinheiro e tanto acesso ao mercado financeiro, entendeu? Então, assim, que foi o que aconteceu justamente ano passado. Então, assim, esse movimento é bom, óbvio, a regulação é sempre aquele trade-off, né? Se o cara pesa muito a mão na regulação, você impede de uma inovação recorrente. Se você não faz regulação nenhuma, você traz outros problemas. Então, a regulação tem que ser aquela dosada ali de o quanto de regulação você precisa ter de forma para você tornar o mercado mais harmonioso e mais seguro e, ao mesmo tempo, você não coibir a inovação de uma tecnologia nova. Então, assim, a maioria dos países que a gente está vendo aqui, que a gente está olhando, principalmente o Brasil, estão indo nessa direção. Legal. Bom, Álvaro, para encerrar aí, quer acrescentar alguma coisa do que a gente pode esperar para 2024? Então, queda de juros. Parece que essa vai ser a tônica, né? De novo, assim, eu acho que a minha única preocupação é essa história de queda de juros com no landing da cidade americana, porque, assim, o nível foi muito contracionista do juros americano. A gente falou aqui o mais alto dos últimos 15 anos, tanto o juros curto quanto o juros longo. Então, as condições financeiras obviamente ficaram bastante restritivas. Demorou para pegar por alguns fatores. Então, tem aquelas teses, olha, saiu no Wall Street Journal esse tempo atrás, que pessoas com mais de 60 anos, o consumo se manteve mais pereno, porque eles aprenderam uma eleição com a COVID. Também tem a narrativa que as grandes empresas se refinanciaram com juros zero e com uma atividade robusta. Então, você fazia a caixa, eu dizia custo de capital. Então, hoje, uma alta de juros nos Estados Unidos fazia uma receita financeira maior que a despesa financeira. Então, você aumentava o lucro, era uma coisa muito maluca. Então, assim, essa história toda aconteceu em 22 e 23. Agora, parece que já está cedendo. E aí, assim, geralmente quando eu falo com, faço uma prestação mais estrutural, assim, com os clientes, pega aquele gráfico clássico desde 1970 até agora da economia americana, que você pega a inversão da curva, né? O juros de 10 anos menos de 3 meses. E aí, você coloca junto aquela série de recessões na economia americana. Assim, teve pouquíssimos falsos positivos de quando esse negócio inverteu não teve uma recessão ali na frente, né? Desde 1970, 50 anos de série histórica. Assim, não estou falando que vai ter recessão, não é o nosso call, inclusive da casa. Mas, eu acho que isso também ajuda a gente a não ser tão ingênuo que vai ser um no landing da atividade americana. vale lembrar que ano que vem também tem eleição nos Estados Unidos, né? E aí, eu acho que, sim, essa queda de juros talvez possa ajudar o Biden. Vamos ver se vai ajudar mesmo. Essa potencial queda, né, de juros americanos pode ajudar o Biden. Vamos ver se vai ajudar mesmo. Então, acho que tem bastante coisa para acontecer lá fora, né? Acompanhar a China, que está patinando aí há um bom tempo. Mas, me parece que, em geral, ano que vem é um mundo de atividade global para baixo, com juros americanos cedendo. Vale lembrar que o Brasil vai cortar juros, mas o nosso spread ainda vai continuar mais atrativo com os pares emergentes. Então, assim, me parece que em real não vai sentir tanto. Fluxo para a Bolsa também. É, não, sim. Então, assim, acho que tem uma história muito positiva para contar. Se a gente fizer uma mínima lição de casa, a minha, assim, não vamos gastar tanto, eu acho que pode ser bom para todo mundo. Não é só para preço de ativo no mercado, não. É porque você vai ter uma inflação mais ancorada, o desemprego, ele vai sofrer menos estruturalmente e você vai voltar a ter ali um crédito ajudando na economia. Então, acho que, de novo, o Brasil tem, acho que está com um cenário para o ano que vem muito bacana. É só a gente ter um fiscal um pouquinho mais ajustado que a história anda. Legal. Muito obrigada, Álvaro. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço, pessoal. Prazer mais uma vez. Feliz ano novo para todo mundo. Exatamente. É isso, gente. Mais um Radar da Semana no Ar. O último de 2023. Então, a gente trouxe aqui Álvaro Portilho. A gente também, lembrem ali de ver os outros programas. A gente conversou com o Carlos Sequeira ali, ele deu um panorama de ações. A gente trouxe o Mansueta Almeida também que falou do cenário macro. Tem bastante conteúdo e até ano que vem. E aí, a gente também tem bastante conteúdo